que faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, tendo parágrafo primeiro do artigo 132 de decreto interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do Diga e compreende a discussão e votação de pareceres sobre a posição e sujeita a apreciação no plenário. Projeto de lei nº 1.271, de 2015, no segundo turno, altera a lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004. De autoria do deputado Roberto Andrade, farei a leitura do parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 12.071, de 2015. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei e análise acrescenta o artigo 12b à lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma substitutiva nº 1, da Comissão de Administração Pública, com a emenda nº 1, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, retorna agora esta comissão, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 12, capítulo 12, do Regimento Interno. Segue a anexa da ação do Vincito, que é parte integrante da peça opinativa. Nós estamos mantendo o projeto original, apenas acrescido de um artigo segundo, que foi a pedido do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, só para ajuste de redação do projeto, de um anexo do projeto de lei 15.424, de 2004, e também do artigo 3º, que é de revogação dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 50, da lei 15.424, de 2004. Portanto, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1271, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, a seguir apresentado. Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira discutir, incerce discussão e votação, os senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. A matéria vai ao plenário. Projeto de lei 5.409, de 2018, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo o imóvel que especifica. Autor, deputado Ulisses Gomes, farei a leitura do parecer. De autoria, deputado Ulisses Gomes, o projeto de lei em epígrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma original, e retorna este órgão colegiado a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Esse projeto foi apreciado anteontem aqui nesta comissão, e nós estamos mantendo o parecer de primeiro turno. Então, dispensa a leitura. Portanto, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.409, de 2018, no segundo turno, na forma apresentada. Em discussão, o parecer. Não há vento quem quer discursir, cessa a discussão, em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Declaração de voto, presidente. Tenho a vossa excelência a palavra. O deputado Gustavo Corrêa para a declaração de voto. Presidente João Magalhães, eu queria, apenas de forma muito breve e rápida, agradecer a vossa excelência e os demais pares que estiveram nessa reunião de hoje, na noite de hoje. Agradecer de coração toda a assessoria desta comissão que esteve presente aqui nesta noite de hoje. e, sobretudo, agradecer a vossa excelência pelo apoio, pelo trabalho e pela dedicação que teve com todos os pares, sobretudo com este parlamentar nos últimos anos. Então, as minhas palavras de agradecimento, sobretudo a vossa excelência e toda a equipe aqui presente. Essa era a minha declaração de voto, presidente. Obrigado, deputado. Pode ter certeza que nós vamos considerar a vossa excelência aqui como 68º, deputado. Mesmo estando presente fisicamente, mas vai estar presente de espírito. Você sabe que nós temos uma consideração muito grande com a vossa excelência. Eu tenho até uma gratidão de dizer, a honra de dizer, que seu primeiro voto de deputado federal foi em mim. em 1994, quando você fez 18 anos. Então, eu fico feliz. Eu já repeti isso para várias pessoas, das pessoas que perderam o mandato aqui, vários, a gente ficou sentido, são pessoas que a gente ama muito, mas você foi diferente. Pela amizade que a gente tem de mais de 30 anos, pelo carinho que você sempre dispensou para a gente e a gente por você, nós vamos considerar o 68º, deputado. Eu que agradeço ter sido seu companheiro aqui quatro anos. Quer falar também? Deputado Roberto Andrade, para a declaração de voto. Muito obrigado, deputados. Até esse momento, até essa hora, nove horas da noite, estiveram aqui presentes, o relator, nosso presidente, João Magalhães, para aprovar esse projeto, para que ele seja levado à pauta. E todos aqui nessa casa, os deputados, os servidores, sabem como a tramitação desse projeto foi difícil, mas eu queria fazer uma referência também ao deputado Gustavo Correia, que durante isso que eu já conhecia, mas não conhecia de uma maneira assim, de um amigo, a gente tem aqui, deputado João Magalhães, tem alguns colegas e a gente faz alguns amigos, e outros fazem amigos do peito. E o Gustavo Correia, nesses quatro anos, é mais do que um amigo, é um amigo do peito, é uma pessoa que sempre nos apoiou, sempre esteve do nosso lado, desde o início desse projeto, inclusive, ele sempre, como líder, trabalhou muito do nosso lado, então, ele vai fazer muita falta aqui. Mas ele vai estar aqui presente, sim, entendeu? Nós não vamos poder abrir mão dele dos nossos almoços, dos nossos almoços de vez em quando, das nossas reuniões, porque ele realmente, e a gente espera que daqui a quatro anos ele volte, a gente está torcendo para isso, talvez vá para a vida privada, é um rapaz brilhante, inteligente, onde ele estiver trabalhando, ele vai ter muito sucesso. A gente gostaria de vê-lo, que não abandonasse a vida pública, no momento em que há uma carência de bons políticos, há tanto problema no meio político, a gente não pode abrir mão de um jovem brilhante como o Gustavo Corrêa na vida pública. Seria isso, presidente. Obrigado. deputado Roberto Andrade, para declaração de voto, deputado Ulisses Gomes. Sr. presidente, senhores deputados, deputado, quero agradecer a vossa excelência, presidente, pela consideração e oportunidade dessa reunião, da gente não só apreciar esses últimos projetos, como também expressar aqui esse nosso agradecimento pelos trabalhos, parabenizando a vossa excelência também pela condução da Comissão de Administração Pública, agradecer a parceria do deputado Roberto Andrade e, de forma muito particular, Gustavo, nas suas palavras emocionadas aqui, registra aquilo que a gente tem de mais importante nessa construção política que é a amizade que a gente constrói. A gente constrói uma história aqui e, com você, se assim eu posso chamar, Gustavo, nós tivemos a oportunidade de trabalhar oito anos juntos e, trocando de lado, mantendo a mesma relação. Eu entrei nesta casa, a vossa excelência como líder de governo e eu trabalhando na oposição e, depois, como governo, a vossa excelência na oposição nunca perdeu algo que é essencial, o diálogo, a postura, a defesa daquilo que acredita, sem deixar de estender a mão e buscar construir alternativas que fossem melhor para o Estado. E eu falo isso com muita propriedade de ter tido uma relação com a vossa excelência dos dois lados, de governo, de oposição, de oposição, de governo, e você mostrou algo que é essencial na política, coerência, em todos os aspectos, nas suas relações pessoais, política, ideológica, discordamos de muitas coisas, mas nunca deixamos de lado a amizade e a coerência que a vossa excelência sempre teve. Isso é algo que é essencial e será fundamental daqui para frente, nesse momento novo, que está sendo para todos nós. Novo para a vossa excelência que vai retomar uma carreira brilhante que tem também na vida particular, vai se dedicar a isso e eu desejo que seja com muito sucesso, com muitas conquistas, mas também essa sua postura de diálogo, essa experiência fará falta nessa casa também, essa casa que viverá a partir do próximo mandato algo novo na renovação que vem, no momento que vem e, com muita abertura, essa novidade tem que contribuir para um processo de fortalecimento dessa casa, mas a experiência de muitos aqui e que vossa excelência inclui, também fará falta. Então, Gustavo, meu amigo, no parlamento, na vida pública, na vida pessoal, nós temos oportunidade de família na mesma escola, ter convivência, então, tudo isso faz, me coloca com muita propriedade para falar isso aqui e te desejar muito sucesso na certeza da sua contribuição muito positiva nessa casa e que sua experiência continue a contribuir para a construção política do nosso parlamento. Obrigado pela oportunidade dessa amizade e da experiência política que aqui vivemos. Eu fiz um relato ontem na Comissão de Fiscalização Financeira e Estamentária despedindo do amigo também deputado Tiago Ulisses falando um pouco disso, da amizade que a gente constrói, da relação que a gente constrói e do legado que se deixa aqui. Vocês são referência nesse processo, num momento tão desafiador da política brasileira e mineira, essas referências têm que nos ajudar. Dentro, isso não pode ser dentro, também, paralelamente, não é fora, distante, mas paralelamente nessa nova construção que o momento nos impõe. Sucesso, meu irmão. Desejo muito sucesso a você e aos novos colegas aqui, da mesma forma, aproveito para desejar um final de ano de boas festas, assim como todos os membros técnicos da comissão que conduziram de forma muito brilhante os trabalhos da comissão de administração pública ao longo deste bienio. Muito obrigado, uma boa noite a todos e a todas. A ficha caiu aqui também, agora estou lembrando que hoje é o nosso último dia como presidente dessa comissão, depois de quatro anos. Eu quero aproveitar e agradecer aqui as nossas parceiras, as nossas assessorias, e as nossas construtoras e construtores. Eu costumo dizer que essa casa aqui tem um corpo técnico que pouco órgão que eu conheço tem. Uma turma jovem e tudo capacitado. Quando você pensa e já estão dando a solução e a resposta. Eu quero parabenizar toda essa equipe maravilhosa da casa aqui que nos deu ostentação, que nos deu segurança jurídica nesses quatro anos aqui à frente dessa comissão. É uma comissão complicada, difícil, mas, graças a vocês, a gente conseguiu que esses quatro anos fossem exitosos. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Em fevereiro do ano que vem, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.